Você acabou de sair de uma palestra, ela atendeu suas expectativas, o que você veio buscar aqui no estande? Sim, atendeu, inclusive superou as minhas expectativas. O que que pra você foi mais importante ou mais interessante assistindo a palestra? Foi as tecnologias apresentadas, né, a utilização do melhor, do produto mais adequado para a situação em questão, né. Se você fosse dizer alguma coisa pros visitantes que estão passando aqui pela feira, aqui no estande, o que que você diria? Que venham aqui, passam no estande da Jacto, venham no show rural aqui, participem da palestra porque com certeza vocês vão aprender alguma coisa que vai ser muito útil pra vocês. Foi importante pra você? Foi importante, foi muito importante. Se fosse pra você dizer em uma palavra ou uma frase, o que que você diria com relação a palestra? Como você tá se sentindo a hora que saiu da palestra ou saindo daqui do estande? Eu como agricultor e futuro engenheiro agrônomo, aprendi coisa que vou levar praticamente pra vida inteira como profissional hoje.